Antônio Tessi, Erasmo Ferretti, Antônio Madaloso, Alessandre da Londres. Os primeiros imigrantes italianos que chegaram ao Rio Grande do Sul no século XIX deixaram sua marca encravada na terra. Meu pai nasceu aqui em 1893, o primeiro brasileiro de Bertanello. E eles vieram para cá, era puro mato, e eles tiveram que ir abrindo os caminhos para poder construir. Cada um ganhou um pedaço de terra e foram construindo. Herança que enfrentou o tempo e atravessou gerações. Antigamente a gente mais sentia vergonha do que dar valor para as coisas antigas. Tem que manter a tradição, né? Caminhos de Pedra, Tempo e Memória na Linha Palmeiro. Aqui no Canal Curta.